Nesta quinta-feira estamos filmando para vocês mais uma Feira da Lua, agora com os enfeites de Natal. A seguir as imagens. Música 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 Aqui é a barraca da Ana, Jorge O que você tem hoje? Esse é o pernil assado fatiado Estrogonofe de frango Molho de salsicha E os preços? Ah, tem mais aqui? Aqui é macarrão com calabresa para comer com os molhos E acompanha arroz branco Vinagrete E a batata base E os preços? R$8 o prato para comer aqui Que acompanha a sua escolha Ou o Marmitex para levar Para duas pessoas R$15 E senta onde para comer? Tem a mesa aqui E tem mesa aqui também Ah, certo Legal Boa sorte aí para vocês Obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado